Olá pessoal, estamos de volta e vamos continuar configurando o sistema Windows? Bem, vamos saber que ferramenta nós vamos configurar hoje? Vamos aqui na barra de tarefa, que fica no rodapé da nossa área de trabalho, posiciono o ponteiro do mouse sobre essa bandeirinha que é o menu iniciar e vamos dar apenas um clique com o botão direito do mouse. Abre essa nova janela, a gente vem em configurações e vamos abrir. Aberta aqui as configurações, a gente vem no tópico privacidade e vamos abrir. Aberta essa nova janela, a gente vem aqui na barrinha e nós vamos descer até achar aplicativo em segundo plano e nós vamos abrir. Bem, pessoal, aberta aqui essa nova janela, a gente já encontra a ferramenta que nós vamos configurar hoje, que é permitir ou não a execução de aplicativos em segundo plano. Tem gente que desativa todos os aplicativos em segundo plano, mas isto é algo pessoal, vai de pessoa para pessoa, dependendo da forma como você trabalha com o seu computador. Então, como é algo bastante pessoal, eu sugiro que vocês assistam o meu vídeo e vocês avaliem qual aplicativo no computador de vocês, vocês vão ativar ou não. Perfeito? Esta opção aqui nós vamos deixar ela ativada e nós vamos ativar os aplicativos aqui embaixo. Perfeito? Antes, porém, vamos ler aqui um pouquinho. Escolha quais aplicativos podem receber informações, enviar notificações e manter-se atualizados, mesmo quando não estiverem em uso. Desativar aplicativos em segundo plano pode ajudar a economizar energia. Não só energia, pessoal, mas também pode ajudar a economizar o uso do nosso processador e o uso também da nossa memória RAM, que isso vai aumentar também muito o desempenho do nosso computador. Perfeito? E tem um porém também, pessoal. Aqui, atualizados. Manter-se atualizado. Então, a gente tem que ter a convicção de que quando a gente desativar o aplicativo, ele não vai se atualizar automaticamente. Perfeito? Então, a gente vai ter que fazer essa atualização dele, se a gente quiser, dos aplicativos que a gente desativar, manualmente. Depois eu vou ensinar como fazer a atualização manual dos aplicativos, se a gente quiser, né? Então, antes, porém, vamos aqui desativar alguns aplicativos que não é tão necessário e essencial no nosso computador. Esse 3D aqui, ele não é tão essencial. Eu posso desativar. Olha aí, pessoal, desativei. É só dar um clique com o botão esquerdo do mouse, do lado oposto, que ele já desativa. Aí, está desativado. Lembrando, pessoal, esse aplicativo, ele não é essencial para mim. Mas, quem usa esse aplicativo para fazer algum trabalho, então, para essa pessoa, ele é essencial. Então, é melhor deixar ele ativado. No meu caso aqui, como eu não uso ele muito, ou não uso ele nunca, então, para mim, ele não é essencial. Esse é o critério que a gente deva observar nessas questões na hora de desativar ou ativar no aplicativo. Desativou o aplicativo, querendo ativar novamente, é só dar um clique com o botão esquerdo do mouse, que ele vai ativar novamente. Perfeito, pessoal? Então, pessoal, tem vários aplicativos que eu posso desativar. Olha, pessoal, desativei mais um, que é Alarme-se Relógio. Eu também não uso esse aplicativo. Então, pessoal, eu vou desativar mais alguns aplicativos aqui e deixar só os essenciais para mostrar para vocês. Perfeito? Bem, pessoal, desativei aqui vários aplicativos, mas deixei aqui também alguns aplicativos ativados, como configurações, que está ativado, porque é um aplicativo muito importante do sistema, que são as configurações. Então, eu gosto de deixá-lo ativado. Também deixei a portana ativada. Agora, alguns aplicativos que eu julgo que não é essencial para mim, no momento, eu deixo todos desativados, que isso vai economizar o uso do meu processador e também o uso da memória RAM do meu computador. E alguns aplicativos que eu julgo ser essencial no momento, eu deixo ativados, como o e-mail, vamos descer aqui na barra aqui novamente, a Microsoft Store, que é a loja da Microsoft, notícias, eu gosto de ver notícias, alguns eu deixei aqui, mas depois eu vou desativar mais para frente. Segurança do Windows, é muito importante deixar ativado. Vamos descer mais aqui. Aqui, pessoal, tem um bom exemplo aqui, de um aplicativo bastante essencial para quem tem no computador, no caso. No meu caso aqui, o WhatsApp. E como o WhatsApp chega bastante informação, notificações de amigos, parentes, então é importante deixá-lo ativado. Para ele trabalhar em segundo plano, porque senão não é que vai chegar as informações para a gente. Então, pessoal, isso é algo muito pessoal. Vocês é que decidem quais aplicativos vocês podem deixar ativado. Isso dependendo da forma como vocês trabalham com os aplicativos. Perfeito? Lembrando de deixar os aplicativos mais essenciais que a gente mais usa, e alguns do sistema, ativado. Como as configurações e o antivírus. Perfeito? Pessoal, outra coisa também. Desativar um aplicativo aqui, em segundo plano, não quer dizer que a gente está excluindo ele no nosso computador, não. Não é isso. Desativar um aplicativo em segundo plano, quer dizer que a gente não vai permiti-lo trabalhar em segundo plano, enquanto a gente não está usando ele. Mas sempre que a gente quiser usar um aplicativo, seja um aplicativo com uma calculadora, ou algum jogo, ou algum outro tipo de aplicativo, é só clicar no aplicativo que a gente vai trabalhar nele ou jogá-lo normalmente. Perfeito, pessoal? Pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês aonde vocês podem atualizar os aplicativos manualmente, que vocês desativar em segundo plano. Então, pessoal, aqui na barra de tarefa, tem essa maletinha aqui, que é o Microsoft Store, ou Windows Store, que é a loja de aplicativos do Windows. Perfeito? Se vocês não acharam nessa parte da barra de tarefa, vocês podem vir aqui nessa bandeirinha, que é o menu iniciar, e dar um clique com o botão esquerdo do mouse, e aqui no menu iniciar, vocês podem encontrá-la aqui. Ou descendo na barrinha, vocês podem facilmente encontrá-la. Perfeito? Após achá-la, é só dar um clique. Então, pessoal, aberta aqui o Microsoft Store, que é a loja de aplicativos da Microsoft. É só vir aqui, onde tem esses três pontinhos, a gente dá um clique com o botão esquerdo do mouse, vai abrir essa janelinha, a gente vem em Downloads e Atualizações, dá um clique com o botão esquerdo do mouse. Bem, pessoal, e nesta sessão, vai aparecer os aplicativos que estão instalados no nosso computador, e que precisam de atualizações. E essa forma aqui, pessoal, clicando sobre o aplicativo para atualizar, é a forma manual, porque a forma automática é deixar todos os aplicativos ativados. Então, como a gente desativou os aplicativos, a gente querendo atualizá-los, para que eles tenham os recursos mais atuais, depois de desativá-los, a gente precisa atualizá-los manualmente. Isso se a gente quiser. Ou a gente pode atualizá-los individualmente, ou atualizá-los todos de uma vez, clicando nesta opção. Perfeito, pessoal? Esta, então, é a opção manual. Deixando os aplicativos ativados, é a opção automática. Então, a gente tem essas duas escolhas. Ou a gente deixa os aplicativos ativados, para que eles estejam sempre atualizados automaticamente, ou a gente desativa os aplicativos, para ter um melhor desempenho no computador, e a gente querendo, a gente pode atualizá-los manualmente, aqui, nestas opções aqui. Então, pessoal, eu resolvi mostrar esta opção aqui, manual, de atualizar os aplicativos, os jogos, porque, de repente, a gente desativa um aplicativo, e, de repente, não chega mais a atualização dos aplicativos, nos jogos, e, aqui, a gente já está ciente, de como atualizá-los manualmente. Mas, aí, fica a critério e gosto de cada um. Perfeito, pessoal? Vamos sair aqui? Após fazer isso, pessoal, nós vamos configurar mais uma ferramenta. A gente vem aqui, na pesquisa da barra de tarefa, e, aqui, nós vamos digitar painel de controle. Nós digitamos aqui, painel de controle, ele já aparece aqui. Vamos dar um clique, com o botão esquerdo do mouse e abrir. Bem, pessoal, aperta aqui o painel de controle. Como muita gente me cobra, deixa eu fazer uma mudança aqui. Porque, de repente, pessoal, o painel de controle de vocês, estejam com essa aparência. E não é essa aparência que a gente vai estar utilizando, para fazer as configurações. E, para mudar, é muito simples. Basta vir aqui, em Exibir Por, na frente está a categoria, dá um clique com o botão esquerdo do mouse, sobre esse Vzinho, vai abrir essa janelinha, a gente vem em Ícones Grandes, dá um clique com o botão esquerdo do mouse, e ele já fica na aparência que a gente vai utilizar, para estar fazendo as configurações. Feito isso, agora a gente vai vir aqui em Sistema, e vamos clicar com o botão esquerdo do mouse. Abra essa nova janela, pessoal. Vocês devem achar aqui esta opção, Configurações Avançadas do Sistema, e dá um clique com o botão esquerdo do mouse. Vai abrir essa nova janelinha, está aqui em Avançado, em Desempenho, aqui na frente está Configurações, nós vamos abri-la. Abre essa nova janelinha, a gente vem aqui em Avançado, aqui em Avançado, a gente vai ajustar para melhorar o desempenho dele. Se por acaso estiver em Serviço, em Segundo Plano, vocês marcam Programas, que também significa Primeiro Plano. Feito isso, vem aqui em Aplicar, após Aplicar, vem em OK, após dar o OK, a gente vai vir nesta opção aqui, que é Remoto. Dá um clique com o botão esquerdo do mouse. Bem, pessoal, aqui em Remoto, selecione de que forma este computador pode ser usado de outro local, Assistência Remota. Permitir conexões de assistência remota para este computador. Pessoal, se estiver marcado assim, desta forma aqui, então, vocês desmarcam esta opção. A não ser que vocês estejam recebendo alguma assistência remota, de outro computador, para o computador de vocês. Mas, para vocês receberem assistência remota no computador de vocês, vocês têm que ter bastante confiança na pessoa que está controlando o computador de vocês de outro local. Um assistente técnico, ou, de repente, vocês estão fazendo aí uma assistência, dando uma assistência remota no computador de um parente, de repente um filho, dando assistência para o computador da mãe. é desta forma aí, pessoal. Caso contrário, deixe esta opção desmarcada para não permitir assistência remota. Porque esta opção marcada, pessoal, ela gasta um pouco da nossa energia, gasta um pouco do uso do processador, da memória RAM e da internet também. Deixando esta opção desmarcada, a gente vai evitar um monte de problemas futuro. Perfeito, pessoal? Pessoal, só deixe a sua opção marcada se você vai dar assistência ou receber a assistência de alguém. Perfeito? Caso contrário, deixe ela desmarcada. Feito isso, é só vir em Aplicar, vir em OK, vamos fechar esta janela aqui também, ou fechar o painel de controle. Bem, pessoal, hoje nós aprendemos como desativar aplicativos em segundo plano para aumentar um pouco mais o desempenho do nosso computador. Porque os aplicativos em segundo plano, eles estão, ainda que pouco, utilizando o nosso processador e também parte da nossa memória RAM. Dificultando quando a gente abre um aplicativo ou um programa que a gente esteja trabalhando no nosso computador. Perfeito, pessoal? Pessoal, e querendo ativar novamente o aplicativo, é só fazer o processo ao inverso, fazer inverso do que nós fizemos. Perfeito, pessoal? E feito isso, essa foi a aula de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se gostaram, dá aquele joinha aí para nós, se inscreva no canal, curte os nossos vídeos e até o próximo. Fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho